Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje a gente vai tirar a cover Almirante Strap, Tauza Oficial, Rodrigo Zin, Second Time, WDO, Akashi, Jogatazê, Chinesinho Aí do canal do Leiro Foi uma sugestão do Wolfmatch, eu acho Ele disse que participou do som, fez a parte do Second Time Que agora eu não lembro quem ele fez Mas bora ver como ficou, né galera? Bora ver aqui Esses são os meus favoritos, ele é muito bravo E bora Já cai nu Quero ver fazer o flow da caixa Mano Ó Vamos lá Se vocês vão morrer no Vira Lada, Caramelo Você vai morrer no Vira Lada, Caramelo É o que foi a PLAC que eu estou descerna Comprei o Al Capone Frio Sentimento e pesado Caminho Igual com o Leão E pirata vai ser cortada igual um queijo provolone Vocês não fugirem de mim Nem se fosseigual Eles também são musicos Música 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 Não sei não saber que sou um homem grande Qual que é fracassado na minha frente São minhas cegas que estão chegando São relevante, já convivo com a fome Venci, sou o culto, não sabe de mim Prefiro que seja assim Prefiro nenhum outro aqui Conheço pela soma de grande cabela do lado Pega a sorte de todo o que me torna Feito da marinha, meu fogo nas costas É melhor de gostar, só casou demais Tô chão, graça, ela já não me preocupou Do que está por vir O passado me fez homem, hoje vocês vão me ouvir É o som, gente Pode quebrar, aqui não passa nada Facilo, nós cobramos, dando risada Não vou me pegar todo o vídeo Te amar se levando elevado Cê deixe uma vale Roupice, passando com o mundo Caraca Cê são cocô, corte Nós são os que dominam de passar na visão Acho que agora, né, o segundo Tá melhor que isso Eu não concordo com seus ideais Só pra deixar claro A cair não só a justiça te torna repugnante Por isso, se for você como chefe Deixa o meu bar Pois a marinha nunca será a mesma Por isso, se for você como chefe Antes de ex, congelo o tempo Não tem mais tempo Vai consertar tudo que já foi feito Governo imperfeito, esse é o sujeito De controlar toda a corrupção Eu não sou perfeito Feito o meu peito Resolvi sair, ficar no meu leito Tudo foi feito Em prol do governo Me desincludo esse vacilão Sim, como o gelo de ar Sim, me congelo mais Nada é perfeito Meu destino foi cassado Cada passo eu percebo na jornada E o meu coração se torna cada vez mais congelado Eu permaneço congelado Pedalando sobre as águas Veio de minha perna Contei lastros durante aquela batalha O inimigo se esconde Visão ao lindo alcance Eu te vejo de longe Aqui dá observação Calmo, calmo como um monte Eu sou um mirante sim Graças ao meu mestrezinho Nunca aceitarei cair Treinamentos reais Ele me ensinou assim Tudo isso fez de mim Me chamo ao que exige Com meus ideais Mas queima queimando vai ser o seu fim Quero minha morte e achar que é facinho Se tu quer minha cabeça Facilita e vê até mim Então bota o boné Vou pra quebrar na fé Essa parte da cair não é muito boa Mas foi tempo pra chamar Da minha justiça Saber que eu tenho a minha premissa Mais calma, mais respeito Quando for citar meu nome Cê fala mais do que deve Metade do rosto só um mundo Jogo não muda o conceito Pelo tal doença eu tenho respeito Soco atravessando o seu peito Meu trabalho eu sigo e faço direito Tô só pensando esse mundo perfeito Pela justiça em que eu fui eleito Melhor não encontrarei a tua firma Esse é meu jeito Sacar se eu cair no Faço inferno até no sul Eu sou líder dessa porra Vivo no mate ou morra Se bater de frente O conselho pra tu só Vai ter perdão Pra quem carrega aquele brasão Só tem dois destinos A morte ou a prisão Mas sou eu quem vai escolher Depende do humor Se caso eu tiver puto Tu vai ser de toda Mas o cumprido de mandado Vinte pirata executado A justiça comanda de norte a sul Comandante da maréia Sacas o que a cai no Amor Almirante sua espada xinto E eu tô contra a corrupção Não quero mais ver o que eu vi Então tirei a minha visão Eu sempre alertei Mas ninguém escutou E esse falso rei Agora que eu vou dar as mãos Tô muito bravo Eu sou capazes de abrir o maia Zoruta é forte Mas não vai me soltar E a Eu não me pulo Toda a gravidade Hoje você Cai Nunca concordei E proteger Existe tipo Cai Agora vou sentir toda a fúria da minha espada Dessa vez eu vou capturar esses buguaras Esse zoro quer bater de frente eu falo Bicho Quando vem a técnica vai achar que é chique Respeita os almirantes ou dá requisito Não me faça riqueza a história de one piece Entre o bem e o mal a linha Almirante da marinha Dedico minha vida ao mar Pra todas as vidas salvar Mas pelo governo eu jamais serei posto Se é pra proteger tem um beat Então eu recuso o povo Eu raci Cobri no meu corpo Ideal imposto Por um mundo novo Vai ouvir Eu noto na voz do povo Até contra a Shebeck Eu quis sair vitorioso Já tá teme Sabendo que vai receber Puro da justiça Quebro teu leme Soco na cara Mesmo sendo da minha família Eu não posso deixar O ex escapar Pra torturar Sem gosto Se não mato a caindo Eu pulo a linha Eu pulo a perdi a vida Treino a marinha Pra que espalhe a justiça Vou abalar até caidou Cê sabe quem sou Tira seu território Vira a cara Vira Acabou Esses vermes se espalham Por todo lugar Sem hesitar Saquear e reféns matar Trabalho da marinha É limpar O mal que se espalhar Por isso que eu vou lutar Minha parte favorita Minha parte favorita Minha presença Nunca viva Me pôr a paz Difícil Mantém justiça Enquanto houver lá em cima O seleto Que ainda acha Que é Deus Em céu Há uma Quatro Rai Nossa Quatro Cinco Uma Toda Rai Vasco Para Toda A Diz O O Na Saque Se Traguem Se 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 Também falo de pirata, a justiça é uma espada Nas mãos erradas te mata, nas mãos certas que te salva Mas isso aqui não existe, bem e mal é história triste Eu conheço minha maldade, vestindo o lado cego Contro ilhas as inteiras, pela paz que me faz cego Pela paz é o puro ego, essa dor eu bem carrego Fiz meu filho de espião, hoje te guardo o coração Uma ação de ser Buda é ser livre, quem é Buda eu sou então O mais forte, o mais sábio, o que mais erra Assim como a justiça tem chão, inverte o que a gente reca Aqui há em plenas amores, só se for pelas minhas mãos Pra mudar o mundo, tem que criar e ser destruição Entreguei armas pros meus e também me peço as feridas Toda minha palavra é iluminada, ainda respira Ainda respira Respira Foi iluminada Serro dos piratas, desde quando eu cheguei Capitão da Neumarinha, ou então chama e dizer Não vai sobrar pirata, para o título de rei Sou aquele que os almirantes chamam de sensei Um por um, sou dos piratas, eu vou derrotar E nem mesmo a marinha é capaz de poder me parar Sai pra lá, ratatatá, chapéu de palha perdeu seu lugar Meu braço mecanizado, pronto pra te esmagar Cresci como herói, servindo a magia Mas não pude evitar, perda da minha família Por pirata, nunca acabaram, com meu braço a tripulação Punho negro, em vingança, pronto pra destruição Mateus para o novo mundo, meu marinha entrando em ação E exterminar pirata, é nossa maior missão Ter opção, como vulcão, mago, lucro na minha mão É melhor nem chegar perto, que só tiro de canhão Arrumar o arreca, o que é dia? Já me dá licença, aí Quem sabe, outra hora, essa bebida Vamos saber, se eu me fã Não há problema, pois é isso, o que é o que? Mete Z, mete Z, corta o mal pela raiz Quem tá pensando toda a justiça? Quem que carrega toda essa premissa? Quem define o lado que é correto? A paz mundial, o marinha avisa Nada tira, meu semblante Pela banca, nós dá sangue Piratas exterminados, coafurados, almirantes É isso Esse som é maravilhoso, né, galera? Acabou Galera, perfeito Eu nem lembrava que era cover Cover muito, muito bom, velho Gostei bastante Esse som é um dos meus favoritos, velho Eu gosto muito dele mesmo E é isso, velho Muito show Almirantes Trap Muito legal Muito obrigado Quem sugeriu, velho Cover muito bom, né? Bem longo, né? Então vai ser difícil de fazer Muito brabo, galera O link do vídeo já está na descrição Vão lá apoiar o canal dele E é isso, cara Muito obrigado De assistir até aqui, galera Não se esqueça De deixar o like De compartilhar E até a próxima Tchau 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 Tchau